Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu vou estar seguindo em direção a cidade Gatogurtles Que é a cidade que eu estava antes Vou voltar lá para o Templo da Cura Onde fica todas as freiras, etc Eu vou aqui em direção àquela sala que eu abri recentemente Falando que a velha estava querendo falar comigo Eu peço perdão por ter chamado você Tenho um favor que eu preciso te pedir É sobre a Daena Ela saiu daqui falando que iria falar com o Irving Ela não voltou desde então Você poderia achar ela? Claro! Muito obrigado! Desejo sorte! E na procura de fadas Essa é a missão do episódio de hoje E agora eu vou estar seguindo em direção Primeiro uma saída aqui E agora eu sigo aqui para o Lago Kilma E bem, agora eu vou rodar por aqui até achar a Diana em algum lugar O que é a Diana em que ele deu o nome dela mulho 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 Vamos lá. Ai, caceta. Eu fico mais feliz de lutar quando os bichos estão mais próximos do meu level, sabe? Agora eu acho que é pra cá. Oh, desgraça. Na verdade, eu vou ser sincero, eu não gostei muito da garra não. Eu lembro que a última vez eu joguei, eu joguei com a lança. E porra, a lança foi maneiro de jogar. A lança é muito boa. A lança é muito boa. Só com bichos, desgraça. Eu vou pra cá agora. Ah, não sei se eu já falei, mas aquele negocinho ali, ele é um save point. Só que eu não costumo salvar dentro de fase não. Se não, isso é confiança. Confio nas minhas habilidades. Como um socador de coisas. Eu entendo esse bicho, ele voa de uma lateral, mano. Deitado, sabe? Tipo, a asa dele é embaixo dele. Ele fica com uma bunda após o outro. Sei lá, mano. Muito estranho esse bicho. E olho? Nunca lutei contra olho. Eu acho. Exato chefe, né? Aquele ouro gigantesco. Carna estranha. Pena branca. Opa, cheio de fadas. Acho que é bacana. Opa, búfalo, 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 viu? Aos o? O que você tá? Opa, raralpa! Pabaluruza. Você sabe como a gente diferencia as fadas? Ah, não sei. Nós na verdade somos tudo a mesma coisa, nossa aparência são apenas a sombra no reflexo do lago. É um pouco difícil para mim também, talvez pulando num círculo de fadas vai nos mandar para uma terra de fadas. Uma garota esteve aqui há um tempo atrás e me perguntou sobre isso. Ah, então essa garota falou com ele, né? Essa garota aí pode ser que seja Diana, 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 Diana aí. Você veio até aqui procurando por mim? Sim. Muito obrigado, mas parece que eu preciso ir mais a frente. Você ouviu a história de Toach? Sim. Eu vim aqui para ver Irving. Eu acho que é verdade que ele está se escondendo na terra das fadas. É poder que Matilda quer ou é vingança de Scald? Desculpe. Eu não sei porque eu estou falando isso para você. Adeus. Não, não tem essa, vou te seguir. Não tem essa, vou te seguir. É, 220 é uma boa chuchu, especialmente para um lugar que não é tão recente assim para mim. Eita, o que é isso? Ah, uma sabedoria. Faz bastante tempo, não é, Diana? Você parece todo crescido e demoníaco, Irving. O que você está querendo fazer, grandão? Você conseguiu todas as fadas do seu lado. Hum, deixe-me ver. O que eu sou capaz de fazer? Apenas responda a minha pergunta. Diga, o que você quer fazer com Matilda? Ela está envelhecendo muito rápido desde que ela desmaiou nas minas. Scald diz que é por sua culpa que ela perdeu os poderes elementais. Você está matando minha amiga e eu não posso fazer nada sobre isso. Bem, isso é mal, né? Ah, cala sua boca. Dá o poder de volta para ela que você roubou, seu merda. Eita, apanhou. Volte e contem a Matilda. Você verá que tudo foi um sonho. Você verá que tudo foi apenas um sonho quando tudo chegar no final. Ele é invencível? Será que ele é invencível? Opa, cheio de fada aqui agora. Cadê esse povo, meu Deus? Cadê esse povo, meu Deus? Está seguindo aqui. Não, eu não seria capaz de fazer isso. Oh, caceta, o que foi? Ué, o Lorde Irving levou as sombras que existem em nós, ele faz a eternidade começar Oh, caceta, olha que globo arado, hein? Uh, caceta, ele é grande mesmo, hein? Bate, 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 ufa, ai vou usar o golpe Tinha que ter me afastado mais É bizarra a diferença de quanto dão dá no show globo em mim, tipo, Deu um novo, tirou 5% do meu e deu, sei lá, 53% de dano no show globo O show globo tá muito morto já É, vou usar a magia pra proteger, isso, e contra-atacar Soco, soco, bate, bate, soco, 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 vira, vira, soco, bate, soco, vira, não vou parar Cara, cara, mas ele é realmente um personagem muito bonito, sabe? Foi muito bem pintado, eu gostei muito das cores dele Ah, o ataque dele demorou Oh, para de dar rabado Não é só não, cara Eu vou te descer o sarrafo Espande aqui Oh, caceta Vai em várias direções, cara, ele é muito maneiro Ah, vou usar outra magia agora Isso é quase tempo? Não, não deu tempo não Ah, morreu Eu queria matar ele com o especial, né, mas não deu Ah, mais um level Ainda bem sem conto Você descobriu alguma coisa sobre Daena? Ela foi pra Terra das Fadas? Isso significa que o Irving está lá também? Não Eu não deveria perguntar a você nada mais Muito obrigado Eu costumava ver muitas fadas de uma mente Mas Scald não podia Então ele costumava fazer umas caras estranhas Quando eu ficava falando com elas Nós estávamos falando sobre isso Quando ele estava aqui Ainda agora Ele disse que ele De alguma maneira consegue vê-las agora Talvez elas ainda vivam por aqui Tá E eu foda-se Tá chorando, né? Matilda Que é isso? Que bicho é esse? Quem é você? Nós... Não nos vemos há muito tempo, Matilda Você não se lembra de mim, não? Meu nome é Selva Selva Dos quatro ventos Um das sabedorias Sim, eu costumava visitar você quando você era uma criança E eu conheço você muito bem Então você sabe como o Irving tomou meus poderes elementais? Sim, eu sei Quando uma era está perto de acabar Qualquer coisa pode acontecer Fim de uma era? Você pode ver o futuro, senhor? O que vai acontecer com o Irving e Scald? O futuro está decidido Por aqueles que caminham esse caminho Você, Daena, Scald, Irving, El Azul, Pérola, Lark, Sierra E... Medíocre? Você achou também? Eu queria ouvir isso também De você Ah, eu não posso dizer nada Em relação ao que os sábios decidiram Oborron, o guerreiro Kios, Gaeus, a terra Ociote, a besta Tote, a tartaruga Pociel, o pássaro E Selva, dos quatro ventos Você deveria se tornar A sétima membra Dos sábios Por que me escolhe? Você é quem vai finalizar essa era Sim, meu egoísmo causou caos Eu amei Irving Por favor, permita-me morrer dessa maneira É pelo mundo Matilda, você está permitida Amar qualquer pessoa que você quiser Pessoas Têm medo de ver a sombra Que eles fazem de si mesmo Mas sombra é uma parada que não existe Você entende, não é? Em toda a minha vida Eu apenas vi sombras Veja apenas o futuro A culpa que você sente Apenas tranca o seu coração Abre o seu coração, Matilda Perdoe-se O caminhar no tempo E está próximo de mudar seu caminho Pessoas vão se libertar Como frases bonitas que esse bicho fala, hein? E mais uma missão finalizada Agora, como sempre Aquela minha bela jornada para casa E agora, seguindo em direção ao meu quartito O meu quartito que fala com o meu kakitito Trarala e Tsukakita Falar com ele Eu quero ir ao mundo das fadas E agora eu desço aqui E ele vai escrever na sua folha vegana 100% vegetal Sem carne animal Da Marina Silva Então, vou finalizar o episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis!